O Ipatinga anunciou nessa segunda-feira mais uma contratação, né? Trata-se de Chiquinho. Ah, ele aí, 33 anos, aí é veterano, hein? O meio-campista chega ao clube do Vale do Aço para a disputa da elite do Campeonato Mineiro. E para falar mais sobre o Ipatinga, vamos chamar a... Aí como é noticiário esportivo, tem que ter vinheta esportiva. Gisele Ferreira. Ô, Nico, olha só isso, já visando aí a essa temporada do Ipatinga no módulo A do Campeonato, né? Olha só, o Chiquinho vem para dar um reforço aí para a equipe. Ele tem 33 anos e é velho conhecido que ele já atuou no Ipatinga entre os anos de 2010 e 2012. Ele também já jogou no Fluminense, no Flamengo, Santos, Ponte Preta e por último passou no Santa Cruz. Outro jogador experiente que chega é o Meia Esquerda, Nathson, de 33 anos, que estava no Londrina. O treinamento do Ipatinga foi retomado nesta terça-feira e na quinta-feira enfrenta o Democratas, aí de Governador Valadares, mas vai ser aqui em Ipatinga em um jogo treino amistoso. Mas ainda o local e o horário estão sendo definidos. O Ipatinga treina amanhã à tarde para se preparar para receber o Democratas aqui. Niko. Tá certo, Gisele. A Pantera vai aí. Primeiro jogo foi aqui, né, Lamoni? Ficou de 2x0 para a Pantera. Tomás me informou aí, ó. Pantera e Tigre. É, a gente na abertura do BG mostrou até o jogo treino aqui, é o Mivaço, né? É, a Gisele tá falando. Então, o Democratas, Pantera e Tigre no Vale do Aço. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Continue fazendo a cobertura do Tigre aí e vamos dar destaque aqui no Balanço Geral. Viva o Tigre! Eu tô torcendo pro Tigre, Gisele, mas eu sou Pantera, cê sabe, né? Meu time do coração é democrata. Então, assim, tô torcendo pro Tigre até chegar num certo ponto, tá bom? Aí depois é só Pantera. Tá, você é a Gisele Ferreira lá. Tá, você é a Gisele Ferreira lá.